Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você muita saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O tema do nosso programa é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E usaremos como texto base o Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 25, intitulado Buscai e achareis nos itens 1 a 5. Vamos iniciar lendo a passagem evangélica que dá origem ao tema e vamos encontrá-la no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. E diz, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedla ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com muito mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? E completamos com as observações de Allan Kardec, no citado capítulo 25, item 2 do Evangelho, quando diz ele, do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, e por conseguinte da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Para ilustrar nossas reflexões, vamos narrar um conto retirado de página do Momento Espírita de 22 de abril de 2009. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodassal. Esse, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Como ouvido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes surpresos, indargaram ao mestre. Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. E este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu. Aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado, por ignorância, empenhava-se merecendo o auxílio. Comentando a passagem, a página registra. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante, diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodando-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular que pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus. É preciso buscar, conforme o ensino de Jesus, buscar e achareis, batei e abri servoizar. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. E acrescentamos esta afirmação de Emmanuel, retirada da página que buscais do livro Caminho, Verdade e Vida. Muitos devotos, diz ele, entendem encontrar na divina providência uma força subornável, evada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. E aproveitando o tema que o título da página de Emmanuel nos suscita, em relação ao tema dos nossos estudos, para poder ajudar a si mesmo, é preciso que a pessoa primeiro tenha um objetivo para a sua vida, que tenha clareza em seus ideais, pois, do contrário, estaremos repetindo um fato evidenciado no livro de Alice no País das Maravilhas, no seguinte diálogo entre Alice e o gato. Chegando num ponto da estrada, em que se ela abria para duas direções diferentes, ela pergunta ao gato que direção ele deveria tomar para sair dali? O gato responde que dependeria bastante de onde ela queria chegar. Ela então diz que o lugar não importa muito. Então o gato responde que então não importa muito, ou seja, não fará diferença o caminho que ela vai tomar. Muitas pessoas ficam esperando a vida lhes dar um destino sem que saber exatamente o que desejam. É nesse sentido que repetimos a pergunta a título da página de Emmanuel, que, por sua vez, repete a indagação de Jesus aos seus discípulos. O que buscais? Ganhar na loteria ou uma herança inesperada para passar o resto da vida na ociosidade? Ter o emprego dos sonhos com alta remuneração sem ter feito nenhum esforço para qualificar-se para isso? Ter reconhecimento público sem ter feito um projeto com ações que busquem merecer este reconhecimento? E caberia ainda a outras questões similares que não citaremos aqui, mas que também fariam parte destas reflexões. Recorremos mais uma vez a Emmanuel, desta vez na mensagem ante o objetivo do livro Fonte Viva pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, nesta mensagem, ressalta que cada meta que nos propomos tem um preço respectivo, seja para os que perseguem resultados puramente inferiores ou para aqueles que se candidatam à melhoria com vistas à vida eterna. É o que constatamos nas diversas frustrações que se sucedem naqueles que se mantêm em propósitos mesquinhos, enquanto outros que cujos propósitos são superiores, cedo ou tarde chegam à plenitude de suas realizações. Mas busquemos agora, queridos ouvintes, as considerações de Allan Kardec no capítulo 25 do Evangelho, objeto de nossos estudos, que observa Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição que o eleva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. E continua o codificador em suas reflexões. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. E acrescentamos, a ciência veio, então, para ajudar o homem, entendendo-se que as descobertas que visam à cura das doenças, ao conforto e às melhorias que beneficiam a espécie humana, tem que surgir do esforço do próprio homem. Caso contrário, o homem cruzaria os braços e ficaria simplesmente esperando que as coisas acontecessem de acordo com o seu desejo, ou esperando que Deus venha lhe oferecer tudo pronto, sem que precisasse fazer nenhum esforço. Mas então perguntamos, querido ouvinte, isso invalidaria qualquer tentativa de buscar a assistência de Deus, de Jesus ou dos bons espíritos nos momentos difíceis de nossa existência? A nossa resposta se encontra no capítulo 26 das perguntas que se podem fazer aos espíritos de O Livro dos Médiuns, no item 291, que fala sobre interesses morais e materiais nas perguntas 17 e seguintes, que aqui transcrevemos. Podem pedir-se conselho aos espíritos? Certamente, respondem eles, os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que concerne a alma. Repelem, porém, os hipócritas que os que simulam pedir a luz e se comprasem nas levas. 18 Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? E eles respondem, algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais que eles vos deixam. 19 Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem e algumas vezes o fazem, dizem os espíritos, de acordo com as circunstâncias. Mas ficais certo de que os bons espíritos nunca se prestam a servir à cupidez. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos meio atlativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. Ficai também sabendo que se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, os espíritos, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos o próprio interesse do vosso futuro, não lhes é lícito isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. e completamos queridos ouvintes com a nota de Allan Kardec. Diz ele os nossos espíritos protetores podem sem muitas circunstâncias indicar-nos o melhor caminho sem entretanto nos conduzirem pela mão porque se assim fizessem perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir precisa o homem muitas vezes adquirir experiência a sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham mas quase sempre nos deixam em flegues as nossas próprias forças como faz o educado hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida eles nos aconselham pela inspiração deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos como como toda a responsabilidade do mal que praticarmos. Respondida a questão retomemos as considerações de Allan Kardec no capítulo 25 do evangelho que nos alerta. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse procura e acharás trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das suas obras terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas trazendo-lhe já feita e prontas a ser utilizadas descobertas e invenções de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar nem mesmo o de pensar se assim fosse o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio a custa de nada e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram não os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho vem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz dizendo-lhe anda e chegarás toparás com pedlas olha e afasta tu mesmo nós te daremos a força necessária se a quiser desempregar do ponto de vista moral essas palavras de Jesus significam pedir a luz que vos clarei o caminho e ela vos será dada pedir forças para resistir ao mal e as tereis pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão pedir bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados batei a nossa porta e ela se vos abrirá mas pedi sinceramente com fé confiança e fervor apresentai-vos com humildade e não com arrogância sem o que sereis abandonados as vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho tal o sentido das palavras buscais e achareis batei e abris servoizar encerramos com a mensagem titulada auxílio do alto de Emmanuel constante do livro da esperança na psicografia de Francisco Cândido Xavier auxílio do alto porque aquele que pede recebe o que busca encontra e o que bate se abre Jesus em Mateus capítulo 7 versículo 8 desta maneira serás filho das tuas obras terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito Evangelho segundo Espiritismo capítulo 25 item 3 Deus auxilia sempre observa porém o edifício ainda o mais singelo que se levanta no mundo todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita a inteligência do arquiteto a força do obreiro o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria contudo delineamentos da planta elementos de alvenaria metais diversos e a gente outros da construção não se expressaram e nem se regimentaram no serviço a toque mágico o lavrador roga bom tempo a Deus mas não colhe sem plantar embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima as leis de Deus protegem a casa no entanto se o morador não a protege as mesmas leis de Deus com o tempo transformam-na em ruína até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança em toda parte a natureza encarece o apoio divino mas não deixa de recomendar ainda que sem palavras o impositivo do esforço humano a criação não pode ser comparada a imensa propriedade do criador que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar estudar influenciar programar agir e fazer ajuda-te que o céu te ajudará proclama a sabedoria isso no fundo equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor entretanto nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós mesmos pelo menos o mínimo encerrando com esta bela mensagem o nosso programa desejamos a você que nos ouve muita paz amor harmonia e muita esperança lembramos que os programas são reprisados às quartas-feiras às 17 horas aos sábados às 5 horas e 30 minutos e aos domingos às 20 horas acompanhe a programação da nossa rádio Rio de Janeiro fiquem com Deus e até o próximo programa se Deus assim o permitir e pedimos a todos acompanhe o calendário de vacinação se vacinem e assim estarão protegendo a vocês seus familiares e todos aqueles que estão ao de redor a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida de Vida Vida vHaul e Vida vivat venda viva viva tchau e v участ e v dot viva 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 Música